E agora tem futebol. Nesse domingo, o Botafogo enfrenta o São Paulo no Estádio Santa Cruz pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O time de Ribeirão Preto precisa vencer para garantir vaga na próxima fase, sem depender de outros resultados. Além dos botafoguenses, a partida está sendo muito aguardada por um São Paulino que mora em Ribeirão Preto. O amor do Wenceslau pelo São Paulo é tanto que o filho dele recebeu o nome de um dos maiores ídolos do clube da capital. Não resta dúvida, esta é a casa de um São Paulino e não é só pela bandeira na porta. Dentro da residência tem de tudo do tricolor, até o aquário traz a marca do time da capital. A paixão do Wenceslau pela equipe vem de quando ainda morava na cidade de São Paulo. A família inteira toda de São Paulino, meus irmãos, minhas irmãs. E isso vem do meu pai, que era um São Paulino roxo também, faleceu faz dois anos. E eu morei em São Paulo muitos anos, a gente sempre ia no estádio, sempre levava a gente. E aí foi aumentando o amor, a paixão, aí a gente mudou para Ribeirão Preto e continuou, né? Quando mudou para Ribeirão Preto, o amor se multiplicou. A esposa, que era palmeirense, virou São Paulina. E o casamento foi no dia do aniversário de Rogério Senne, em janeiro. A maior homenagem veio com o filho mais novo, que ganhou o nome do ídolo tricolor, Rogério Senne. O enxoval dele é todo com as cores do time. Eu tive que me render, né? E mudar. Então, fui assistindo muitos jogos do São Paulo e assim que eu mudei mesmo. Hoje eu gosto do São Paulo, torço muito para o São Paulo junto com ele e toda a família. Apesar de morar em Ribeirão Preto, o Venceslau não teve condições de comprar o ingresso para acompanhar o São Paulo na cidade. Ele vai sintonizar na Record para torcer pela equipe do Coração. O estádio Santa Cruz vai estar lotado no próximo domingo. Até o início da tarde, 17 mil ingressos tinham sido vendidos. A maior parte de botafoguenses acreditando na vitória para conseguir se classificar. 1 a 0. Vai conseguir classificação? Com certeza, classificação. Vai ser 1 a 0. 1 a 0 está ótimo. Esse estudante está dividido. Queria ir na arquibancada do São Paulo, mas por causa do pai, vai estar na torcida do tricolor de Ribeirão. O São Paulo já está classificado, o Botafogo está lutando pela classificação. Então, já que meu pai quis ir na torcida do Botafogo, eu falei, não, tudo bem, eu vou com ele e vou torcer para o Botafogo aqui. O São Paulo já está classificado, mas precisa dos três pontos para garantir a primeira colocação no Grupo B, para ter vantagem na próxima fase. Já o Botafogo está em segundo lugar no Grupo A, empatado com o Santos. Pode até empatar se o Peixe não vencer, mas o deseja conseguir os três pontos. Nós temos que acreditar, esperamos um público de 21 mil pessoas e que o torcedor botafoguense venha em peso para ajudar a empurrar o clube e a gente conseguir mais uma classificação, que vai ser muito importante.